E aí pessoal, bem-vindo a mais um Hardcore e eu sou o Luciano Neste e eu sou a Judensler E hoje vamos falar por que as pessoas odeiam Jajar Binks E se você já está gostando aqui desse vídeo, o que aquela pessoa tem que fazer aqui, Juliana? Deixar um like já no vídeo e já comentar o que você está achando desse tema Você gosta do Jajar Binks? E se inscreve já no canal, né? Para não perder nenhuma novidade O que vai acontecer com o Jajar Binks aqui? Ele vai receber punição O Jajar Binks é um personagem de Star Wars, da raça Bunga, do planeta Nabu Ele foi criado por George Lucas para ser um personagem cômico da sua nova trilogia daquela época Sim Que era a trilogia Prequel, que conta os acontecimentos antes do episódio 4 E esse personagem, ele teve uma grande participação no primeiro episódio da saga Na Ameaça Fantasma E já teve algumas participações menores nas sequências No episódio 2, teve uma participação menor E no episódio 3, só teve uma linha de diálogo Ele só apareceu, só para marcar a presença Só para dizer que estava lá Só para você saber que ele estava lá E o que é? Porque as pessoas odiaram tanto, principalmente no episódio 1, que ele tem mais influência Participação Exatamente Primeiro, ele é salvo por Kai Gon-jin Sim E aí? O grande mestre Jedi O mestre de Obi-Wan E como ele é salvo por Kai Gon-jin Ele diz que tem uma dívida eterna com ele É, como se ele fosse o mestre agora Ele vai ser o servo Você salvou a minha vida E agora eu vou fazer de tudo para salvar a sua também Exato Só que aí já começa a ser uma coisa chata Porque já fica uma obrigação ali dele estar presente no episódio O tempo todo Pois é, e fazendo diversas bobagens Porque o Kai Gon-jin só salvou ele uma vez Ele salvou ele duas vezes nessa parte Depois ele tem uma função Bem importante Porque ele leva o Kai Gon-jin e o Obi-Wan Para o planeta Para os pântanos lá Sim Submerso lá Submerso de Guga A cidade submersa de Guga Que eles conhecem lá A cidade e tudo mais Mas no final das contas Os Jajar Binks tem uma importância nesse episódio Que é no final lá do episódio Que eles vão enfrentar uma guerra Ele é bem importante porque Ele comanda o exército dos Gurgans Exatamente Só que Veja só O tempo todo o Jajar Binks só faz besteira E de repente ele ganha Ele é general Ele ganha essa Como é que fala? Essa patente, né? Ele ganha uma patente de general Como é isso? Tá entendendo? Tipo, ele não faz nada de tipo Interessante, né? Apesar de tipo, ele salva alguém Não, ele tá sempre se metendo em rascadas Ou seja Força amizade, né amiguinho? Ele força amizade por quê? Porque ele entrega os Gurgans Que é a cidade Que eles têm um esconderijo secreto Sim E o Jajar Binks vai lá e diz Não, os senhores ficam Ele Totalmente assim Porque ele já foi um cara banido Pela cidade Tá tentando recuperar Tá tentando recuperar A confiança E faz Merda de novo Pois é Mas mesmo assim ele ganha uma patente de general Tá vendo, Luciano? É por isso que as pessoas não gostam dele Porque ele é bestalhado E acaba sendo traíra Ele não é leal a ninguém Ele não respeita as regras Não respeita ninguém Pensando bem Ele nem é tão legal assim Olha só Pois é Quando ele chega em Tatooine Ele também Sem querer Ele acaba Enfrentando O 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 Ele acaba entrando em confusão E quem salva ele O Anakin Salve um pirraia De 5 anos de idade Salvando um marmanjo Ah, porque ele é meio Oloide, né? Pois é Tipo assim Ele era pra ter a função De ser o lado cômico Do filme Só que Vai contando o filme E cada vez que a gente vai vendo Ele só se transforma No lado irritante Do filme Comparando assim Vendo a cabeça rápido Um personagem que tem Essa questão de ser cômico De ser abobalhado De ser atrapalhado Que é o Pateta Exato Só que o Pateta Apesar disso tudo Ele tem um bom coração Ele é uma boa pessoa Ele é inteligente Ele só é meio distraído Né? E acho que eles Acabaram tentando De repente Tentar fazer um Pateta Tentar fazer um Pateta Porém Ficou muito Pesado assim Eles acabaram Errando a dose Errando a dose E aí Errou a dose Na medida Meu filho O bolo Vai ficar um horror Ele não cresce Ele vai ficar off Pois é E falando dessa Errou a dose Lá no final do filme Quando ele se transforma Em general Ele enfrenta Os resistos De robôs Era a hora dele Brilhar E aí ele vai Mesmo ele sendo atrapalhado Igual o Pateta Sim Nas atrapalhações dele Ele podia o que? Vencer ali Uns exércitos de robôs Sem querer Podia acontecer Sim, podia Na sorte mesmo Na cagada Só que Acontece o que? Eles são rendidos Os robôs ganham A guerra Por a sorte De Anakin Pegar a nave E destruir lá O comando Central Central dos robôs Que manda as informações E antes disso Os robôs falam Se rendem Aí um general lá Fala Que é um amigo dele Sei lá Fala Já já Bix Jamais nos renderemos Aí ele faz Eu me rendo Tipo Como assim Que qualidade ele tem Exatamente Verdade Sim E por uma sorte De Anakin De novo A gente to falando Anakin foi lá Subiu e destruiu A estrela da morte Desse episódio Não é a estrela da morte É o comando geral Eles vencem Mas não foi por causa De Jar Jar Binks Lógico que não Jar Jar Binks Ele entregou tudo De novo E no final No final do filme Que tem a grande festa Ele está lá Sendo condecorado Com medalha Ele é pra ser Preso Exatamente Banido É por isso Luciano Descobrimos Esse é o primeiro episódio No segundo episódio Ele faz uma cagada Maior ainda Com pouca participação Que ele tem Ele transforma Palpatine Em Chanceler Supremo Como é isso Minha gente Não é possível Fazendo o que Com que No final Da história Palpatine Vire o Grande Imperador Justamente porque O cara Que era o mais irritante Da saga Star Wars Só faz merda Eu acho que ele é do mal Eu acho que ele é cifre Eu pensei nisso Sabia Eu acho Que ele estava ali Enplantado Você vai ali Se faz bonzinho Se faz de bocó Sabe Se está de doido Deixa a galera Te conhecer Confiar E ó Dá o bote Pois é Me transforma Em Imperador E cadê ele Depois desse episódio Que virou Imperador Definitivamente No episódio 3 Não vemos mais Jogar Binks Ele morreu Ele está com o Imperador Ele vai aparecer agora No episódio 9 Do lado do Imperador Tome Ficou aí Tendo dozinha dele A vida inteira E olha aí O que aconteceu agora Na sua cara Pois é Porque foi na minha Foi mesmo E brincadeiras à parte Eu tenho um sentimento Muito forte Com o Jogar Binks Jogar Binks Fez parte da minha infância E por muito tempo Eu gostava As atrapalhações dele Parecia mesmo Um pateta Como você me falou Nunca tinha pensado nisso Mas Não sustentou por muito tempo Depois do tempo Obviamente Que os melhores Personagens cômicos Para mim É o C3PO e o R2D2 E da saga O R2 não é cômico Ele é um herói Mas o R2 com o C3PO Ele faz um papel cômico Os dois juntos Sim Mesmo ele sendo o herói Tipo o gordo e magro Pois é Cheio de referências E o que você achava Naquela época De Jogar Binks Eu achava ele meio bocó Eu até gostava dele Mas depois do segundo filme Aí eu fiquei com erva dele Foi por quê? Ah, porque Ele Fez as piores Merdas Do que ele tinha feito Na vida Entendeu? Então eu acho que Entregou Tudo Já entregou tudo de bandeira Desde o começo Então eu acho Que ficou muito manjado Ele continua cometendo Os mesmos erros Pois é E aí eu Fica bem Então esse personagem Ficou aí esquecido Por tempos E ninguém Gosta mesmo dele Ele foi um dos personagens Que as pessoas Lembram no episódio 1 Como o desagrado Ninguém quer ver Como as pessoas Ah, será que já já Vem que vai aparecer Não As pessoas torcem Para que ele não apareça Pois é Exatamente A gente não vê cosplay Que seria um cosplay fácil É E a gente não vê Assim, de os ETs É Apple É Griddle Jajá Binks São É, sei lá Não sei se faz cosplay Vocês sabem É Então é isso aí galera Comenta aqui o que você acha O que você gosta Se você odeia Jajá Binks Comenta aqui embaixo Se você gosta Se você gostou aqui do conteúdo também Comenta aqui embaixo E peça mais conteúdo Sobre esse tipo de conteúdo E obrigado por assistir Aqui do lado Teu beijo Juliana Botãozinho Para se inscrever E vídeos Para você continuar Aqui no canal Mas comenta aqui embaixo Primeiro Viu Depois dá para os outros Exatamente Obrigado por assistir Aqui Vocês são fodas E não percam De assistir O episódio 1 Que é muito mágico É isso mesmo Vai ter review aqui no meu canal Valeu galera Tchau Tchau